Você quer saber para que serve esta peça? Venha comigo neste vídeo que hoje você vai aprender, beleza? Seja bem-vindo ao canal Truque de Mestre, onde a construção civil é uma arte. Inscrevam-se no canal, deixem o seu joinha, acompanhem a gente nas redes sociais e... Bora para o vídeo! Bora lá então? Ficaram curiosos para saber para que serve esta peça? Esta peça aqui é chamada de canhão misturador. O canhão misturador é uma peça que é utilizada em banheiras, jacuzzi e hidromassagem. Então o canhão misturador nada mais é do que um bico de hidromassagem misturador. Por que canhão misturador? Porque ele joga água com pressão e mistura com ar. Como que ele faz esse trabalho de misturar a água com ar? Por esta parte aqui de cima, por este furo maior, é aqui que entra o ar. Aí aqui entra a água pressionada. Por que ela vai entrar pressionada? O Daniel mostra por dentro. Desculpa, eu estou mostrando ao contrário aqui. É assim, deste lado. Eu peguei aqui e já olhei. Olhando de frente assim, ele é igual. Olha, ele entra por este lado aqui e sai deste lado aqui. Tenha um cuidado com isto, porque olhando aqui ele é igual. Mas por dentro ele é diferente. Pega bem lá dentro, Daniel. Lá dentro vocês estão vendo que tem uma rosca. É uma rosca exatamente para um adaptador 3 quartos. Então é encaixado aí um adaptador 3 quartos nessa rosca que vocês estão vendo aí. Aí nesse adaptador, na ponta do adaptador, tem uma pecinha que é como se fosse... Ela tem umas abinhas. Imagine uma flor com três pétalas e ela roda. Ela faz a água rodar. Quando a água passa por ela, ela fica bem no... Vou mostrar aqui. Eu estou sem essa peça aqui agora. É como se fosse uma hélice, só que na verdade ela não roda. A água bate por ela, ela fica bem aqui assim. Ela tem um furinho no meio. E aí quando a água entra aqui, ela mistura com o ar e a água... Que nem o Daniel falou, a água roda aqui e sai pressurizada. E aí sai no bico de jato, que tem um bico de jato direcional na frente de tudo isso daqui. Sai o bico de jato. Então mistura aqui por cima. Rosqueia aqui o adaptador já com a pecinha colada na ponta dele. E aí a água entra por aqui com a pressão do motor. Ela entra aqui. Está entrando com 50. Vai reduzir para 32. Só que quando ela sai aqui na pontinha dessa hélice que o Daniel acabou de dizer aí. Ela sai bem fininha. Deve sair mais ou menos aí com 3, 4 milímetros. É um bico bem fininho. Aí com toda essa pressão que vai reduzindo. Quando ela chegar nesse bico, ela dá aquela pressão ali. Mistura com o ar e sai no bico direcional, que é o final. Onde está fazendo a massagem nas costas. Então isso daqui é um bico de hidromassagem misturador. Beleza? Então agora vocês estão sabendo para que serve essa peça. Eu vou pegar agora ela toda, já o aparato nela, toda preparada já. Então está aqui. Aqui vai dar para vocês entenderem bem. Vamos falar aqui que desse lado aqui vai ser o lado onde a pessoa vai ficar sentada aqui. Onde tem a pressão de água para fazer a massagem nas costas da pessoa. Aqui vai vir a água. Uma curva de 32. Sempre tem que colocar uma curva. A bucha de redução aqui, e aqui assim, por dentro dá 50 milímetros. Aqui é meia polegada. E sobe onde vai ficar um bico aqui em cima, na borda da hidro, aonde puxa o ar. Esse bico tem uma borracha por dentro. E a água, quando liga isso daqui, essa borracha baixa e desce só o ar. Agora, caso a água tente sair, ela empurra essa borracha para cima e não deixa a água sair. Então o equipamento é desse jeito. Na ponta também vai aqui um biquinho onde o ar vai entrando e tem uma borracha, como se fosse uma bolinha de borracha que fica levantando e abaixando. Se caso a pressão inverter, entupir aqui com alguma coisa que vim na pontinha do bico que manda a água para as costas da pessoa, caso a água pare de sair aqui, quando pressionar, essa borracha levanta e não deixa a água subir e ficar espirrando para cima. Então esse equipamento trabalha desse jeito. Para quem não conhece, está aí um misturador para hidromassagem. Bico de jato de hidromassagem. Tranquilo? Mais conhecido como canhão. Então isso daqui é conhecido, vamos falar assim, você vai comprar, você fala, eu quero um canhão de hidromassagem. Então é isso daqui. Beleza? O que eu utilizei para montar esse canhão aqui? Uma curva de 32, uma bucha de redução de 50 para 32, dois cotovelos de meia polegada e tenho aqui também um pedacinho de cano de meia polegada para fazer esse pedaço aqui. E aí aqui, só para vocês entenderem, vou explicar mais um pouquinho. Poxa vida, eu sou uma pessoa que gosta de deixar bastante detalhadas as coisas. Aqui assim, é a parede da jacuzzi. A parede ela pega mais ou menos daqui até aqui, tem 20 centímetros. Aqui, ficou pegando aqui no... Pegando bem no fim aqui, dessa peça branca. Ficou com 18 centímetros e meio, pegando até aqui assim. O meu bloco tem 20 centímetros, depois vai mais o reboco, depois mais a pastilha de revestimento. Então ele ficando aqui com 18 até 19, ele não vai ficar maior, pegando daqui até aqui no fim, é maior do que a parede. Beleza? Mostrando para vocês aqui a peça, depois eu faço um outro vídeo curtinho também, mostrando ela lá no lugar. Aí vocês vão entender melhor. Então fique ligado que está vindo agora uma série de vários detalhes, vários vídeos curtinhos sobre hidráulica de piscina. E você quer se tornar um profissional na hidráulica de uma piscina? Logo mais, vamos ter também um curso bem detalhado, onde você vai aprender a fazer toda a hidráulica de uma piscina. Piscina integrada com jacuzzi, piscina simples. Todo o material que vai usar, a medida, a altura, todo o processo, né Daniel? Então vai ser um vídeo passo a passo, como você fazer quantitativos de material, como você também cobrar pela hidráulica dessa piscina. Logo mais, fala Daniel. Daniel está querendo falar alguma coisa? Eu estou terminando o recino, mas eu vou falar para o pessoal também, que além desse curso aí, nós já estamos terminando o primeiro curso. Sim. Nosso primeiro curso de reboco. É, está tudo no forno, Deus está preparando todas as coisas. Agora já saiu do papel, né? É, agora já está no forno. Então por isso que eu estou dizendo, já está no forno. Até então estava em projeto, depois entrou ali para poder estar fazendo todos os detalhes. Agora está no forno, já os vídeos, já foram gravados quase todos os vídeos. Agora vai ficar na mão do pessoal da edição, vai editar tudo. Tem um vídeo de reboco completo. Estamos fazendo um vídeo de reboco completo, aonde você vai... Curso, desculpa, curso de reboco, eu costumo falar vídeo por conta do YouTube. completo, aonde você vai aprender a fazer um reboco passo a passo, aonde você vai ser um artista na arte do reboco. E não é qualquer reboco, não. É um conhecimento que vem desde a época do meu tataravô. Passou para o meu avô, que ele era artista no reboco. Fazia contornos de fachada, aquelas coisas, aquelas flornas de fachada, aquelas coisas, arco redondo. E tudo isso daí eu aprendi com o meu pai também. Eu sei fazer, graças a Deus, nós sabemos fazer vários truques no reboco. Vários detalhes, vários desenhos. E eu estou começando com um reboco parede lisa. Também vamos ver, dando tudo certo. Vamos ensinar você também rebocar uma parede redonda. Vai aprender a fazer a massa, como você cobrar, calcular tudo relacionado ao reboco. E depois nós vai entrando vários módulos, como rebocar uma laje, como rebocar... Até chegar a hora de um detalhe, um detalhinho ali de um reboco fazendo, vamos falar assim, pegando uma parte artística lá e fazendo alguma decoração em um reboco. Ensinar todos os detalhes, o que usa, qual ferramenta. E aí vai. Então vai ser muito detalhado. Apesar, assim, modéstia à parte, graças a Deus, todos os vídeos que eu vou fazer vai ser bem aprofundado mesmo. Se você, sim, querer fazer o curso, com toda certeza você vai se tornar um profissional no que eu vou estar se dispondo a ensinar para vocês. Né, Daniel? Então é isso daí. Agradeço vocês que viram esse vídeo até o fim. Deus que vos abençoe. Esperamos vocês. Nos próximos vídeos.